Senta devagarinho, é só tu se envolver Clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho Nayane Rodrigues É o beat do grau A mulherada vai descendo, vai Devagarinho, desce o portaleiro Devagarinho Desce novinha com a mão nos joelhos Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Vem cá moça Fique à vontade Dança essa música, arrebenta Agora que eu vou convocar As novinhas vêm assim Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho É só tu se envolver Que o clima tá gostosinho Lorena Fit Dance A mulher estourada na internet É o beat do grau O punk ensina nós Devagarinho, devagarinho Devagarinho Desce novinha com a mão nos joelhos Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão nos joelhos Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão nos joelhos Parou? Porra, parou Eu vou convocar Estampinhas vêm assim Pra fazer o aquecimento E sentar devagarinho É só tu se envolver Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho A minha filha dança todo dia te olhando Vestido do grau O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão nos joelhos Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão nos joelhos Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Beijo Lorena, obrigado por sua presença aqui viu Lorena Fit Dance, Lorena do Faustão Parabéns viu A minha filha Izzy se bota lá no Youtube Não, não é que ela bota né, as babacas que botam e ela fica dançando Valeu, arrebenta, com Deus Apaga os seus luzes, vamos Canta Fortaleza